E aí, já zerou o Dark Souls 3? Já tá na hora de você zerar, né? Só o Thiago, que eu conheço, que não zerou ainda. Mas é o seguinte, lembra um cara que a gente falou pra vocês, de um canal chamado Tolomeor? Então, ele já tinha zerado o Dark Souls sem usar pairing, um negócio com escudo lá, sem usar escudo como defesa e também sem enrolar. Ele fez tudo isso, zerou, sem usar essas coisas que são totalmente básicas do Dark Souls 3. Tá, agora, como se não bastasse, ele falou assim, ah, tá muito fácil. Vou zerar o Dark Souls 3 no mais difícil e vou fazer sem arma nenhuma, cara. Imagina acabar com o chefão sem arma, só no soquinho. Imagina o tempo que demora. Ó, esse chefão que você tá vendo aí, você tem uma ideia? Demorou mais de 40 minutos só pra acabar com esse chefão. Ficava lá rolando, fugindo e tal, e dava um soquinho. Fugir, fugir, e dava um soquinho. E ele zerou tudo isso no New Game Plus 7, que é o modo mais difícil. Daí, quando ele terminou, ele tava com o nível 196, tava com força 90, destreza 80, vigor 40, resistência e vitalidade de 20, e os outros atributos, tudo em 10. Então, mais uma façanha do cara chamado Tolomeor. Que mais que ele vai aprontar, hein? Será que ele vai fazer um gameplay vendado? Ou jogando uma guitarra de Guitar Hero? Ou será que vai fazer de ponto cabeça? Eu acho que ele não parou por aí, não.